Deixa eu mostrar pra vocês essas mini caçarolas, que eu tô apaixonada por elas. Já fiz escondidinho. Ai, gente, imagina só um escondidinho, você servir em porção individual aqui pra colocar na mesa, como um prato de entrada, até uma sopinha nesse tempo quente agora também, né? Gente, eu tô apaixonada nessas mini caçarolas. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha aí embaixo como é que ela é, certinha. Tem também na cor branca, na cor lilás, na cor verde. Gente, olha que lindas! Dá pra fazer escondidinho, dá pra fazer pratinho de entrada, empadão. Ai, dá pra fazer tanta coisa, gente. Só apaixonada, sabe? Fazer coisinhas gratinadas aqui. Perfeito. Me arrependi de quê, gente? Ter comprado só quatro. Poderia ter comprado seis. Seis ia me atender super bem. Eu acho que eu compraria até oito, né? Porque o preço estava tão bom, tão bom. Me arrependi de ter comprado pouco. O que vocês acharam dela? Ai, eu achei perfeita. Se vocês quiserem o link, vou deixar aqui pra vocês, tá? Tá aqui no comentário pra vocês aproveitarem também.